Boa tarde pessoal do Youtube, tudo bom com vocês? Espero que sim, Rodrigo do Meliponário Buriti trazendo mais um vídeo aqui para o canal E hoje eu quero mostrar para vocês pessoal, o desenvolvimento daquela divisão realizada no dia 15 de 1 de 2020 De abelha mandaçaia MQA Melipona Antidiroide Olha aí pessoal, que coisa mais linda Olha ali pessoal, que privilégio Olha onde que a rainha está ali Olha aí pessoal, que coisa mais linda Ela já está mais ou menos aí no seu quarto disco Se não mais Se já não estiver no quinto Eu estava alimentando elas Esse enxame aqui pessoal, está muito forte Olha o alimentador ali Vamos ver se não vai conseguir dar um foco É, está difícil focar ali pessoal, mas o enxame está muito bonito Graças a Deus, deu tudo certo Aí está a prova E esse é o vídeo de hoje pessoal Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Hoje é dia 4 do 3 de 2020 E né? E aí E aí